Invocar o Arcanjo Miguel não é apenas pedir proteção, é abrir-se para a coragem e força divina que estão dentro de você. Neste vídeo, você aprenderá sobre as técnicas poderosas de invocação do Arcanjo Miguel para ajudar a eliminar as energias negativas em sua vida. O Arcanjo Miguel é conhecido por ser o protetor e guerreiro divino, e invocá-lo pode trazer grande proteção e cura para a sua vida. Você aprenderá passo a passo como realizar essa invocação e como ela pode ajudar a limpar e purificar sua energia e seu ambiente, eliminando qualquer energia negativa que possa estar prejudicando sua vida. Aprenda como trabalhar com o Arcanjo Miguel para se sentir mais seguro, confiante e positivo em sua jornada espiritual. O Arcanjo Miguel é um ser divino conhecido por sua força, coragem e proteção. Ele é frequentemente invocado em momentos de incerteza, medo ou quando há necessidade de uma proteção espiritual extra. A seguir, você ouvirá as 10 técnicas mais poderosas que você pode utilizar ao trabalhar com o Arcanjo Miguel, então se concentre e vamos acompanhar. Relaxe e reflita. Primeira invocação, invocação da proteção, da invocação da proteção do Arcanjo Miguel, é uma das técnicas mais simples e poderosas que você pode usar. Simplesmente peça a proteção dele para afastar quaisquer energias negativas, medos ou preocupações que possam estar afetando sua vida. Segunda invocação. Purificação energética. Você pode invocar o Arcanjo Miguel para purificar sua energia e seu ambiente. Peça a ele para remover qualquer energia negativa ou bloqueios que possam estar impedindo seu progresso espiritual. Terceira invocação. Remoção de cordões energéticos. Os cordões energéticos são conexões que se formam entre você e outras pessoas, lugares ou situações. Eles podem sugar sua energia e impedir seu crescimento espiritual. O Arcanjo Miguel pode ajudá-lo a remover esses cordões e liberar a energia que você tem preso. Quarta invocação, proteção psíquica. O Arcanjo Miguel também pode ajudá-lo a se proteger de ataques psíquicos e energéticos. Peça a ele para criar uma barreira protetora ao seu redor para mantê-lo seguro. Quinta invocação. Um cura emocional. O Arcanjo Miguel é conhecido por sua capacidade de curar feridas emocionais e traumas. Você pode invocá-lo para ajudá-lo a se curar de qualquer dor emocional que possa estar afetando sua vida. Sexta invocação. Um corte de laços negativos. Às vezes, as relações podem se tornar tóxicas e negativas, criando laços que nos prendem e limitam nosso crescimento. O Arcanjo Miguel pode ajudar a cortar esses laços, permitindo que você se liberte e siga em frente. Sétima invocação. Manifestação de desejos. O Arcanjo Miguel também pode ajudá-lo a manifestar seus desejos. Você pode pedir a ele que o ajude a atrair coisas positivas para sua vida, como amor, prosperidade e abundância. Oitava invocação. Um dissolução de medos. O medo pode ser um grande impedimento em nossas vidas, impedindo-nos de alcançar nossos objetivos e limitando o nosso potencial. O Arcanjo Miguel pode ajudá-lo a dissolver esses medos, permitindo que você se sinta mais confiante e capaz. Nona invocação. Vá ajuda em momentos difíceis. Enquanto estamos passando por um momento difícil, o Arcanjo Miguel pode nos ajudar a encontrar força e coragem. Peça a ele para ajudá-lo a superar seus desafios e encontrar a paz interior. Décima invocação. Conexão com a espiritualidade. O Arcanjo Miguel pode ajudá-lo a se conectar com sua espiritualidade e com o divino. Peça a ele para ajudá-lo a compreender o propósito de sua vida e para guiá-lo em sua jornada espiritual. Deus abençoe sua vida. Arcanjo Miguel proverá prosperidade e muita saúde na sua vida. Música Música